Cara, não tem perca, porém tem lado, você viu o lado, olhou o vídeo até aqui e você tem o teu regulador de pressão aí ó, funcionando. Será que tá funcionando? Vamos ver. Vamos lá. Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal Como Fazer. Aqui é Marcelo da Limpa Sua Higienização e também da Equipa Soluções. Galera, o que é que tem em cima da mesa aqui? Será que eu vim fazer mais uma propaganda pra vocês? Eu acho que não. Será que eu vim aqui revelar algum segredo da higienização? Também eu acho que não. E você, tá querendo saber o que é que eu vim fazer aqui com uma parafusadeira e mais esses itens que estão aqui em cima da mesa? Então te inscreve nesse canal, dá teu like, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo e bora pro vídeo! Muito bem, galerinha, é isso aí. Tem gente que tá dizendo assim Ai, o Marcelo agora só quer vender. Lalalalalala. Ah, nem vou dar assunto pra vocês. Seguinte, galera, tô aqui pra ensinar ensinar Como é que você, meu cliente, que já comprou um kit lascado, pode agora colocar no teu kit um regulador de pressão. Tá vendo aqui? Ó, mostrar bem de perto aqui o negócio. Tá vendo aí, ó? Pra você poder fazer um print da foto, aí do vídeo e jogar lá no Google Lens. Vamos arrumar bonito aqui pra ele aparecer na foto. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Ó. É esse negócio aqui, ó. Beleza? Ó lá, ó. Ó. Belezinha? Regulador de pressão. Todos os nossos kits estão saindo com ele. Agora eu tenho alguns clientes que estão perguntando se tem como instalar no kit, no modelo antigo, no modelo anterior. Tem como instalar. E eu vou ensinar, beleza? Sim, like. Se não, não ensina é nada, beleza? Dá teu like aí pra ajudar nós a crescer. E vamos lá, gurizada. Seguinte, você vai comprar esse negócio aqui, mercado livre. Dá um Google, tá? Não vai ter receita pronta, não. Não vai ter link aí embaixo também, não. Negativo. Compre o trem. Ele vai vir com esses três fios aqui, ó. Um vermelho. Um verde. E um preto. Tá? Só isso. Três fios. Mais nada. Tá beleza? Quando chegar, tu vai pegar tua bomba e vai abrir ela. você vai precisar abrir. Eu peguei. Eu tô moderno agora. Cansei de sofrer. Tá? Tem chave aqui, ó. Daí você vai remover essa casquinha aqui, tá vendo? Aqui, ó. Ó. Remover esse negócio aqui, ó. Ai, que alegria. Isso é música para os meus ouvidos. Vai tirar essa capinha aqui, tá vendo? Ó. Vai sair a capinha aqui. Belezinha? Tranquilo? Muito bem. O que que acontece? A bomba que você tem aí, ela vai vir desse jeito aqui, ó. Tá? Dois fios. Tá? Que pode ter um conector aqui, uma fêmea P4, né? Ou pode ser só os dois pelados assim. Ou pode ter um outro modelo na ponta aqui. Mas é um fio vermelho e um preto. Tá beleza? Ó. É isso aí que vai ter na tua bomba lá. E eles estão ligados aqui, dessa forma. Deixa eu virar esse meu aqui. Ó. Estão ligados dessa forma aqui, ó. Cada uma é de um jeito, né? Tá vendo que essa aqui veio com dois vermelhos? E essa aqui tem um vermelho e um preto. Ó. Um deles tá ligado direto aqui no pressostato. Tá vendo aqui o pressostato? Tá? Ele tá ligado aqui, ó. O outro preto tá ligado no pressostato. E daí ele vem e liga aqui, ó. Tem lado? Tem lado. É desse lado aqui, ó. Ela tá de barriga pra cima aqui, ó. Porque aqui ela tá de barriga pra baixo. Ela vai geralmente assim, né? Dentro do kit lascado. Ou assim. Ou você instalou assim, né? Então ela vai desse jeito aqui no kit lascado. Essa parte aqui é a parte debaixo da bomba. Ó, tá? Tem lado, Marcelo. Tem lado. Se você não assistiu o vídeo até aqui depois eu vou te pegar no recreio. Ó. Então esse aqui tá ligado ali, ó. Desse lado. Tem lado. E o vermelhão tá solto. E aqui desse lado você tem o preto. Ó. Que forma a ponta que vai ligar aqui na fonte. Beleza? bem fácil de entender, hein? Não me venha com chorumelas. Quando você receber o teu regulador de pressão tá aqui ele você vai fazer o seguinte aquele que tá ligado aqui, ó desse lado tá de barriga pra cima aqui, ó. Tá ligado aqui você não vai mexer nele, não. Você deixa lá. Combinado? E aquele que desce que é esse vermelho aqui, ó. Esse aqui que desce. Tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai ligar o vermelho do regulador de pressão no vermelho que desce aqui da bomba. Tá? Vai ligar aqui. Ok? Você vai pelar o rapaz mais ou menos numa alturinha que te agrade aqui, ó. Vai dar uma peladinha nele bem pouquinho. E daí você vai emendar o vermelho do regulador de pressão nesse pequeno corte que você fez aqui. Eu como sou um rapaz caprichoso, né? Usei espaguete termo retrátil. Tá ligado, maninho? Que aí você faz um negócio caprichado. Mas você vai ter uma fita isolante. Já tá excelente. Tá? Eu também usei solda aqui, né? Que é estanho, né? Com soldador bonitinho. Mas é que eu fabrico pra vender pra vocês. Não posso fazer de qualquer jeito. Tá beleza? Então você vai lá. pelou o vermelho que vem daqui e emendou o vermelho do regulador de pressão naquele peladinho ali, ó. Certo? E daí quando você fizer isso vai sobrar essa ponta aqui, ó. Que é essa vermelha, ó. Que tá ligado nesse conector P4 FEME aqui, ó. E aqui existe um mais e um menos. Bem pequenininho. Olha aí pra vocês verem aqui, ó. Não vai dar pra ver com certeza mas vou fazer esse esforço ali, ó. Aqui onde tá o vermelho tem um mais escrito e do outro lado tem um menos, tá? E daí essa pontinha que sobrou porque tu fez esse esquema aqui no peladinho você vai ligar no mais aqui do teu conector ou tu vai ligar, né? Vai fazer o seguinte, ó. Tu não tem conector nenhum tu é um pobre coitado, rapaz. Tu vai cortar isso aqui fora com a tesoura assim, cortou. Vai pelar aqui também o fiozinho e tu vai ver que aqui dentro tem um fio vermelho e um fio preto aqui dentro. Tá beleza? Então, se tu não tem o conector tu vai fazer o seguinte tu pelou aqui ligou o vermelho no pelado isolou o pelado e daí tu vai pegar o que sobrou a pontinha aqui que sobrou e tu vai ligar no vermelho aqui, ó. E vai isolar. Primeiro passo, ó. Like. Show de bola. Segundo passo. Nós temos agora dois fios sobrando. Um fio verde. Combinado? E um fio preto. E daí tu vai fazer o seguinte. Tu vai ligar o vermelho do regulador no vermelho aqui. E a ponta que sobrou tu liga no vermelho da tua fonte. Se tu não tiver um conector P4 FM. Combinado? O preto do regulador tu liga no preto que sobrou da fonte. E o verde que sobrou tu vai precisar de um pedacinho a mais de fio. O verde tu vai ligar aqui. Onde ficou sem nada. Na bomba. Tá ligado? Tá? Do jeito que eu fiz aqui. Olha só. O vermelho já era. Ninguém mexeu nele. Ok? Barriga pra cima. Tá ali deste lado. Aqui eu liguei um fio branco e liguei o fio branco no que mesmo? no verde. Olha aqui, ó. No verde do regulador. Olha aí. Liguei o fio branco no verde do regulador. Se tu tiver verde vai ficar mais bonito. Verde lá na bomba e aqui no regulador. cara, não tem perca. Porém, tem lado. Você viu o lado? Olha o vídeo até aqui. E você tem o teu regulador de pressão aí, ó. Funcionando. Será que tá funcionando? Vamos ver. Vamos lá. Liga aí. No caso do meu eu tenho os P4, né? Vamos ver. Funcionou. Claro, ele saltou fora aqui a cabeça, né? Porque tá sem os parafusos. Mas eu vou segurar com a mão mesmo. Vamos ligar. Ó que bonitinho, ó. Pronto, galerinha. Vamos colocar de volta aqui pra ele ficar no lugarzinho dele bonitinho sem estresse nem nada. E daí a gente consegue ligar ela pra ela ficar mais bonita ter o barulhinho dela, né? Olha aí, ó. Não tem mistério, grisada. É fácil. Então, pra ti que tava aí muito triste, né? Magoado. Hashtag, né? Que o Marcelo só quer vender agora, né? Que te lascado. Soluções. E não sei mais o que. E bababá, né? Então, aí toma papudo, né? Não é bem por aí o caminho, né? Rapaz, com a mão só é maravilhoso. Mas vai dar. Deu. Então, ensinei você a instalar o regulador de pressão no kit lascado que você me comprou, né? E que agora a gente pode chamar de kit antigo, né? Eu não gosto desse nome. Eu prefiro kit atualizado, né? E o kit sem a atualização. Tá bom? Então, tá aí a bichinha funcionando, ó. Beleza? Beleza? Daí agora que eu sei que tu é um homem, né? Caprichoso e tal. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai isolar, né? Você passar uma fita isolante em tudo bonitinho aqui. Deixar esse cabinho top. Eu vou fazer e volto pra mostrar pra você. Segura aí. Beleza? Já te inscreveu nesse canal? Não acredito que tu tá vindo, tá vendo e tá vazando. Faz aí a tua inscrição, meu amigo. E compartilha esse conteúdo. Tá valendo? Volto já. Muito bem, galerinha. Voltei. Olha só como ficou bonitinho, ó. Parece um chicote, né? Olha aí, ó. Fita isolante tá aqui, ó. Marca bem porcaria. Não é marca boa, não. Olha aí, ó. Isolei desde aqui, ó. Pra não deixar esse fio ficar balançando pra lá e pra cá e tal. Porque essas coisas aqui são frágeis, tá, não? São pra ficar sacudindo. Beleza? Então tá isoladinho aí, olha só. Tá? Olha que beleza, ó. E aí, aqui ficou só pra ver as cores do fio mesmo, né? E tudo perfeitamente funcionando. Olha só. É, galera, é isso aí. Gostou do vídeo? Aprendeu? Então, compartilha com a galera aí porque o sol nasceu pra todos. Ó, não esquece. Dá teu like e te inscreve nesse canal. Vou deixar um card aqui pra você assistir como montar, fazer manutenção nesse equipamento aqui passo a passo. Vou deixar pra você se entreter aí. Valeu? e até as próximas soluções. Tchau. Tchau.